E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Eu também tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Porque você está comigo. Hoje eu tô aqui com a Letícia. A Letícia tá convencida hoje, Letícia. É verdade. Nossa, ela acha que não. Eu tô feliz. Hoje, galera, quem vem te maiou pro desafio aqui da piscina foi a Letícia. Por quê? Vocês lembram que a gente fez um vídeo anterior aí tirando a roupa na piscina? Naquele vídeo que a gente estava lá dentro e ganhava quem tirava a roupa assim por completo mais rápido. E quem ganhou? Fui eu. Eu consegui ganhar muito mais rápido que a Letícia. É, mas tem uma coisinha aí, viu galera? Você tava com um shortinho que até agora eu não esqueci. E eu estava de jeans e você não. E como a Letícia perdeu o último desafio, ela pegou e veio com uns papos assim pra mim. Olha, Mike. E aí? Que dia que a gente vai fazer um desafio na piscina aí? Porque o negócio é o seguinte. Da última vez, você ganhou. Eu odeio perder. Mas hoje, ela pegou e apareceu aqui, galera, com um desafio pra mim um pouco diferente. Do último. Explica pra nós, Letícia. O que você tem em mente hoje? Então, Mike. Eu havia pensado no primeiro desafio, já que a gente fez o último lá e deu tudo aquilo. Primeiro? Você tá querendo acabar comigo hoje, né? Lógico. Já veio se preparando já pra várias provas. Claro. Pra pegar e ganhar. Vocês estão vendo. Óbvio. Vocês estão vendo. Mas beleza. Conta. Conta aí. A gente tirou a roupa, né? Uhum. Agora a gente vai colocar dentro da piscina. Colocar a roupa? Como assim? Exatamente. Vai entrar na piscina e colocar a roupa dentro da piscina. Meu Deus do céu. Entendeu? Entendi. Eu acho que eu entendi. Bom, a Letícia tá com essa ideia hoje de fazer esse desafio. Então, Letícia, eu aceito seu desafio. Bate aí. Não tem medo. Isso aí. Pode vir. Vem que vem. A gente vai fazer o seguinte. Vamos aproveitar que o solzão aqui tá gostoso. E eu acredito que a água não esteja tão gelada igual da última vez. Porque no dia que a gente fez o vídeo tirando a roupa da piscina, mano, tava muito frio. Muito frio. Exatamente. Quase virei um cubinho de gelo. É. E hoje eu acredito que vai dar. Então, já que ela tem esse desafio pra mim, eu separei ali algumas roupas minhas. E ela trouxe algumas roupas dela. Bom, então vamos começar isso aqui, Letícia? Só que antes, vamos pedir aí pro pessoal aí, ó, deixar o like no canal e se inscrever. E seguir a gente nas redes sociais, ó, que tá aparecendo aqui na tela, beleza? Segue lá. Se inscreve aí também no canal, porque a gente tá chegando a 7 milhões de inscritos. E igual eu andei falando, em 7 milhões de inscritos, a gente vai lançar uma moto nova aqui no canal, hein? E aí a gente vai fazer a gostosa da moto nova. A gente tem que fazer o gostoso da MT-09 ainda. Então, meu, se inscreva logo. Vamos, 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 vamos. Se inscreve aí, beleza? Porque tem muita coisa por vir aí do canal, beleza? Bom, agora cadê minha roupa? Deixa eu pegar minha roupa. E vai pegar a sua pra gente começar isso aí. Já em ação agora. Mano do céu, esse vídeo vai ser louco. Eu nunca fiz isso. Colocar a roupa dentro da piscina deve ser muito difícil. Porque a gente tá falando aí de tênis, meia, shorts, camiseta e o boné. No caso da Letícia, o shorts, o tênis, a meia, blusa. Você não tem boné, você ainda leva vantagem. Ó, vocês tão vendo, eu já tô perdendo. Então, vamos começar isso aí. Bora, 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 bora. Bom, então, Letícia. Eu já vou começar entrando. Vou poupar você dessa vez. Da última vez, galera, eu peguei e tirei o paroímpa com ela, né? E aí sempre tem aquele pessoal que é mimimi, sabe? Vieram e falaram, ai, me ligou de paroímpa com a menina. Porque não foi primeiro. Então, vou primeiro dessa vez, Letícia, beleza? E aí, gostei, hein? Vou primeiro. Atitude, gostei, vai lá. Só que eu já vou chegar descendo o escorregador, porque hoje eu tô pra piscina. Hoje o modo baleia azul tá ativado. Isso aí, vai lá. Aí, calma aí, não bate na minha barriga, não. Boa sorte, viu, amiguinho? Bom, vou começar descendo ali. Já dei até uma molhadinha, mano, porque falar pra você, eu desci aqui esses tempos aqui, que a gente fez o campeonato na piscina, e saiu todo mundo com o bumbum ardendo, porque o negócio tava quente, o escorregador ficou parado no inverno, e acabou não dando muito certo. Então, já dei uma molhadinha. Bom, vamos descer isso aí, pra gente começar o desafio, hein? Aí, aí, aí. Quero ver, hein? Agora vai, hein? Ah, moleque! Começou, hein? Agora chegou a hora de colocar a roupa, eu quero ver, mano. Colocar a roupa, o negócio vai ser difícil. Eita, pega, que a mangueira tá criando vida ali. Bom, Letícia, pega a minha roupa aí. Quero que você cronômetro, hein, Letícia? Cronômetro, quanto tempo eu vou demorar? Vai perder, já tô sentindo o cheiro. Mano, eu vou começar por onde? Eu não sei por onde que eu vou começar ainda. Não sei, já tô sentindo que você vai perder, então eu já vou deixar tudo aqui pra você. Ai, mano, é sério, tá muito frio aqui. Eu achei que não ia tá frio por causa do sol, mas vou te contar, o negócio tá gelado. Bom, beleza, então eu vou começar pelos shorts e, Letícia, no já. Então vai. Um, dois, três e já. Ih, já era. Eita, pega, a gente tem que se sortar o buraco. Ah, sério? Gente, imagina o buraco. Tá morrendo, eu acho. Tá morrendo, vai dar. Ih, é silicone. Acorde. Ih, tem que botar? Não, não. Caramba, mano. Colocar roupa quando você coloca. Esse negócio aqui é difícil, hein, velho. Ai, minha minha tá ao contrário ainda, pode dar ainda. O urbano é seu. Ai, ai. Tem que ir pra ir. Uma foi. É outra. Vai perder. Quê? Vai perder. Será? Com certeza. Se desmulizou, a senhora vai chegar. Vou ter feito. Tá, pega, agora eu pense. Ah, parece que você já perdeu, já. Nossa, é muito rápido esse tênis aí. Ué, tô colocando tênis. Nossa, eu vou morrer colocar meu tênis. Acabou com seus problemas. Vai, Marge. Você viu quanto você fez? Ou não? Um minuto e dez. Um minuto e dez? Chupa essa. Você vai fazer um minuto e meio, então. Relaxa. Bom, galera. Então, chegou a ver da nossa amiga Letícia. Vai, Letícia, você vai fazer dois minutos aí. Não dá a sua bola toda, não? Ah, meu bem. Dá de ser. Vai. Dá de ser. Pode ir? Vai. Cadê a sua roupa? É uma delícia, meu bem. Vai lá pegar pra mim, eu peguei pra você. Você é bonzinho, né? Porque você trouxe pra mim, então eu vou trazer pra você. Afinal, também não tem coisa mais gostosa que ver, ó. Se matando aqui embaixo da água. Vai logo. É só ver, tá ferrado. Vai. Gente, ó. No já, hein? Pera aí. No já o pano de negra. Eu vou mesmo, gente. Estou sentindo esse cheirinho de sucesso. É. Pode ir? Pode. Então vai. Já. Seu. Tá valendo, hein? Tamanho da blusa. Aí, fácil, hein? Faço nada, hein? Ué, mãe? Tamanhozinho? Tamanhozinho disso. É, tá ficando grudando. Vou ter que colocar certo. Não, vou colocar. Tamanhozinho disso. Toda que gelada. Tá bom. Esguli o ar, né? Engoli. Pronto. Valente, escuta ele ainda, tá? Ai, meu Deus do céu. Vai para ver esse teu cabelo. Ai, meu Deus. Eu achei que era fácil. Vai ser difícil. Valente, escuta. Vai, minha telécia. Estressada. Corre. Desce. Meu Deus. Não, eu tô ficando difícil que eu acabei. Gostou, hein? Gostou, foi tudo, hein? Ai, meu telécia. Vamos olhar ele. Olha, Letícia. Olha, Letícia. Não vai. Você tá postando ninguém aqui? Você quer ajuda? Não vai. Ele me deixou cega. Olha, Letícia. Pronto. Um minuto e 15. Quanto tempo eu fiz? Um minuto e 10, né? Que eu fiz, né? E a Letícia, um minuto e 15. Que merda, hein? Bom, ó. Ganhei a primeira. Foi um minuto e 10 a minha. E a Letícia, um minuto e 15. Só que eu acho, Letícia. Não, vou falar. Que acontece uma coisa. Dá uma viradinha aqui, ó. Olha aqui. Não coloquei. Fez com tanta pressa, com medo de perder, que acabou perdendo e acabou colocando tênis errado. Tenta conseguir enfiar aqui no meu pé. Gente, ele é difícil de enfiar até quando não tá seco. Só tira o pé de cima, né? E o negócio aqui, ó. É, faz isso lá dentro. Pronto. Você viu a força que ele fez, né? Imagina o tênis lá. Ó. Com o peso da água, gente. Só que o negócio é o seguinte. Mas você ganhou. Eu ganhei. Mas eu vou dar uma chance pra ela. Pra depois você não pegar e ir embora pra casa. Toda revoltada. Falar. Ah, que o Mike ganha toda vez. Não sei o quê, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte. Como nós dois já tá de roupa aqui, ó. Tudo molhado. Vamos fazer um racha aqui dentro da piscina. Quem vai e volta correndo dentro da água mais rápido. De roupa. De roupa, de tênis. Quero ver. Beleza, pode ser? Nossa, vai tá muito pesado, né? Você pode, né? Pode ser? Pode. Então tá, então. Então, mano. Já tá tudo cagado mesmo. Dá uma descansada, entendeu? Não sei se tá cansado aí que você perdeu. Não, não. Não tô. Quando a gente perde, a gente fica cansado. Não, é normal. Eu perdi hoje, mas outro dia eu posso ganhar. Quer dizer, às vezes não. É, ainda bem. Gosto de pessoas assim. Tipo que pensam que um dia vai ganhar. Mas agora vamos pra segunda etapa. A gente já tá enrolando demais. Já descansou, né, notícia? Já. E agora o negócio é o seguinte. Quando eu comecei, você começa a dessa. Vai, gente. Vou apitudo. Vai, gente. Vou apitudo. Bom, Letícia. Agora que você já tá aí, vou cronometrar aqui. Quanto tempo você demora pra ir pra voltar, né? Só eu? É, eu vou depois. Relaxa. Vai lá. Fazer uma corrida. Eu vou sair daqui e, tipo, correr mesmo. Correr. Patleta. Correr. Então você vem comigo. Por quê? É, vai os dois juntos. Melhor. Pode parar. Vai ter que inventar, né? É, óbvio. Daí é mais fácil. Quem chega lá primeiro é uma corrida de verdade, não é mesmo? Que nem atleta faz. Um ali competindo com o outro. E vem logo pra dia que eu mando. Já que é assim, eu vou. Óbvio. Ai, meu Deus. Nossa, já gelou tudo de novo. Você é louco? Você sai da piscina e agora já fica de lado, velho. Você é louco? Eu acho que eu vou ficar dentro da piscina. Quem sabe fica mais quente do que do lado de fora. Bom, então, na largada aí, ó. O que vai dar largada aí? Não, não vem me empurrando, não, hein? Você também sabe. Vai no seu espaço e eu não vejo. Vai pra lá. Meu Deus do céu. Não é mergulho, tá correndo. Não, não é pra fazer impulso. Impulso? Isso. Então vai, hein? Um, dois, três e já. Valendo. Meu Deus. Pega o Dordinho na carreira aqui, gente. Tem que ir e voltar? É, vai dar impulso, hein? Olha aí que eu tô na frente. Ah, não vale a barrigadeira, eu vou chegar primeiro. Coba de costa pra eu ganhar. Foi quase. Não teve essa boca não, hein? E aí, Letícia? Ganhei, ó. E duas seguidas já. Ganhei na da roupa e ganhei nessa. Ai, dá mais uma chancinha. O que você quer que eu faça? Sei lá, eu ia de novo comigo. Fazer uma melhor de três. Vamos lá. Melhor de três? Vai chorar mesmo? Não, mas é só mais uma chance, gente. Que choradeira, hein? Não vale. É só mais uma, se você quiser. Tá. Então tá. Então vamos. Mais uma. Se eu ganhar, eu já ganhei tudo. Se ela ganhar, aí ela vai pra terceira, porque daí fica melhor de três. Beleza? Fechou. Um. Um. Dois. Três. Vai. Opa, que eu aguentar, eu acho. Ai, filho. Oh, você vai desagrecer. Tá desagrecendo. Isso aqui é bom, você vê? É. É uma mãozinha, porque tu não é bom. Eu ganhei o pé. Ah. Você tá trapaceando. Ah, foi doido. Filada. Não vai, babão. Eu cortei fé, babão. Ô, mãe, ela jogava em mim, eu escorreguei. Ah, escorregou? Não vale. Tá roubando, tá roubando. Ele falou que não valia? Ela tá roubando. Ele falou que não valia. Você mesmo falou que não podia fazer assim? Pode falar que eu só roubo. Olha, só ganhar uma segunda aqui, só pra não ir pra terceira. Vamos pra terceira, esse é o mata-mata do negócio. Vamos ver quem que vai ganhar isso aí. Eu, que não. Será? Só que não, né? Agora eu vou embalar, né, Tis? Agora eu vou correr como se eu estivesse tentando perder a barriga. Um, dois, três, já. Se mais quiser 21 vai ganhar velocidade. Vai ganhar velocidade, a gente se tenta jogar na cara dele pra esse estalo. Se mais quiser 21, rela do outro lado e volta. Se mais quiser 21, engata a segunda marcha e suene de zero mole. Ah, Hornet tá lá atrás. Tchau, Hornet. Tchau, Hornet. Tchau, Hornet. Tchau. Tchau. Ô, tá doida, né? Ai, meu desito, juro. Vocês viram que eu ganhei a primeira, a segunda, eu dei um tropeção ali, ela acabou chegando pouquinha coisa. O primeiro que eu, pouquinha coisa. Não foi muito, não. Mas nessa eliminatória do terceiro do mata-mata, não teve boca. Deu ruim, hein? Letícia, não tem boca, Letícia. Eu ganho sempre. Eu tenho aquele negócio que ele me enviai. Que homem tem mais vantagem que melhor, mas não, não é muito difícil, né? Tá ligado? É, né? Tentou trapacear. Ai, não tem que ter nada não, nem vem. Tentou trapacear naquela hora? Então vamos fazer de novo, vamos fazer tirando, quero ver se eu vou trapacear. Tirando? É, que nem da outra vez, que eu errei. Tirando a roupa. É, que eu perdi porque você não estava de jeans. Não, mas eu tava com shorts de banho. Então aceita o seu desafio pra gente pegar e colocar um basta aqui nessa história, então. Gente, sério? Se eu não ganhar dessa vez, eu desisto, juro pra vocês. Porque o Mike tá até bonzinho demais. Ah, é? Então você vai ver. Tá me dando chance. Vamos ver se eu não vou ganhar essa bagaça. Você ganha o negócio é o seguinte. Você não pegou e pediu pra ela ir pegar e correr junto? Agora você vai tirar junto. Você é desse lado e eu desce. Beleza, então. Vai, então? Então vai. Então vem, meu Deus. Cronômetros preparado. Agora o negócio vai esfriar, hein? Agora vai esfriar. Vai. Vai, um, dois, três e já. Ah, você é muito rápido. Vamos dar esse tributíso, cara? Boa. Ah, meu. Foi. Foi. Ele é muito rápido. Ele é treinado. Mike, zero, vinte e um. Ele tira as roupas primeiro que as novinhas, gente. Tá vendo? Ele é muito rápido. Muito rápido. É treinado, né? É treinado demais. Com o terceiro, não tem que aprender a tirar roupa rápido, tá ligado? Tá, agora desisto. Real, perdi mesmo. Sou perdedora. É verdade. Mas, né? É aquilo, né? Um dia a gente perde, no outro a gente ganha. Mano, eu quero sair do negócio. Quero sair dessa piscina que tá frio. E bom, galera. Hoje, mano, não teve boca pra Letícia, não. Letícia perdeu feio. Letícia perdeu feio. Me desafiou aí, mas não teve jeito. Só que eu pego, desafio, Letícia, aí, ó, pra um próximo vídeo. Vai vir aqui, Letícia, tomar refrigerante debaixo da água. Eita. O que que seu tênis tava fazendo banhando ali? Ah, deixei ele pra se acostumar assim, né? Não consigo nem tirar o tênis, ele já botou dentro da água. Vai vendo, vai vendo. E bom, você aceita o meu desafio de beber refrigerante debaixo da água? Aceito. Aceita? E bom, galera. Então o negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Vamos bater uma metinha aí, ó. De 100 mil likes. 100 mil likes nesse vídeo, beleza? E não esquece de se inscrever aí também, porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde, beleza? Beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.